Oi, pessoal! Meu nome é Priscila e eu sou sua professora hoje. Oi, meninos! Meu nome é professora Priscila e hoje eu sou a professora de vocês. Nós vamos estudar o Present Perfect. Então, acompanha comigo esses slides que eu preparei para vocês, que estão bem bacana, vai te ajudar para você entender perfeitamente a matéria. O Present Perfect, ele não é difícil. Alguns alunos têm uma dificuldade de entender por conta que a gente tem a tendência de fazer comparação da língua inglesa com a língua portuguesa. E o Present Perfect, ele não existe na língua portuguesa do jeito que as pessoas falantes em inglês usam. É por isso a dificuldade, mas hoje a gente vai tirar todas essas dificuldades. Bem facinho, acompanha comigo. O Present Perfect, primeiramente, ele é usado para falar coisas no passado. Pois é, gente. O Present Perfect tem esse nome de present, mas é por causa do auxiliar que leva com ele. O auxiliar do Present Perfect, ele vem no presente, mas ele é usado para falar coisas de passado. E um passado que a gente não determina quando foi a coisa. Quando a gente usa passado determinando a linha do tempo, é um outro tempo verbal que vocês já aprenderam uma outra aula com outro teacher. Hoje a gente vai falar de passado sem apontar quando, que é usado no Present Perfect. Então vamos ver aqui o slide, a definição que eu coloquei para você. Referir-se a ações que ocorreram num tempo indefinido no passado. Vamos ver o outro slide, que eu vou colocar para ti, a estrutura das frases. Olha, acompanha comigo no gráfico. Nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Hoje nós vamos estudar a forma afirmativa. Numa próxima aula a gente vê as formas negativas e interrogativas. Bem facinho, falando de passado. Dá uma olhada no gráfico também aí na tabela. Na primeira parte da tabela eu coloquei a forma solta do Present Perfect. A gente usa o pronome e o verbo auxiliar no presente, que é o verbo have. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Também em inglês, eles amam fazer contração de palavras. E aí na tabelinha ao lado eu coloquei para você como fica a contração do verbo have, que é o verbo auxiliar de Present Perfect, com os pronomes. I've, you've, his, she's, it's, with, you've e they've. E nessa outra imagem azulzinha eu coloquei alguns exemplos para você visualizar uma frase completa em Present Perfect. A gente usa, por exemplo, I have visited, que é um verbo principal da minha frase, eu usei ali naquele, naquela imagem só o verbo visit e eu coloquei ele na forma participio, que é assim que a gente vai montar o Present Perfect. O pronome, o verbo auxiliar no presente e o verbo principal da minha frase, do assunto que eu estiver falando no participio. Vamos ver o outro slide. Ó, aqui eu coloquei para você exemplos de verbos no participio, porque a gente tem que tomar atenção que existem dois tipos de verbo, os verbos regulares e os verbos irregulares. Hoje eu vou tratar com você de verbos regulares. Eles são bem facinhos de se colocar no participio. Você põe a terminação é de com eles, como está ali no exemplo. Olha, tem o infinitive, to look. Se eu quero colocar ele no participio, olha lá na terceira parte da tabela, looked. É só colocar a terminação é de com ele e ele já foi para a forma participio. E eu também coloquei alguns exemplos ali. Olha, de regular verbs, o verbo clean, que é o verbo limpar. Para eu colocar ele no participio, cleaned. Embaixo eu coloquei uns exemplos de regular verbs, que a gente vai ver na próxima aula, mas eu já quero preparar vocês para esse entendimento. O exemplo do verbo eat, na forma participio, ele fica eaten. O drink, na forma de participio, drunk, que é um assunto para outra aula. Vamos dar continuidade aqui nos nossos slides. Olha, as regrinhas dos verbos no participio, verbos regulares. Então eu te falei que você tem que colocar a terminação é de no final dos verbos. Ok, mas a gente tem que dar uma observada. Não é simplesmente só saindo colocando é de no final do verbo. Acompanha ali comigo, olha as regras. O clean é um verbo que você colocando no participio, adiciona é de. O close, que é outro verbo, o verbo fechar, ele tem, o final dele é a letra é. Então quando você for colocar no participio, não precisa colocar um outro é. Porque ele já tem o é no final dele. Põe só o dezinho, ele já ficou com a terminação de participio, o close. O verbo play é um verbo terminado em y. É o verbo jogar terminado em y. Mas antes do y ter uma vogal. Quando os verbos são terminados em y, precedidos de vogais, você põe o ed e aí você transformou no participio. Quando os verbos são terminados em y, precedidos de consoante, que é o caso do verbo study, ali embaixo que é o verbo estudar, a gente vai colocar ied para colocá-lo no participio. A gente tira o y e acrescenta a terminação ied. E aí eu coloquei uma charge ali para você, olha, a garotinha falando para o teacher dela. I've learned three new words today, teacher. Ela falou ali, eu aprendi três novas palavras hoje. Eu aprendi quando? Não sei. Foi meu passado, aprendi, mas não disse quando. Se eu disser quando, é outro tempo verbal. Não é present perfect. Nesse próximo slide, eu coloquei outros exemplos para você, para você visualizar mais frases completas em present perfect. I have worked. You have worked. He has worked. Ali tudo eu estou mostrando para você. Pronome, verbo auxiliar que é o have, como eu te falei no presente, por isso que o nome do tempo é present perfect, apesar dele se referir ao passado. E o meu participio do verbo work, que é o verbo trabalhar, eu ponho o ed, aí eu já ponho ele na forma participio. Tem três exemplos ali, olha que legal. We have watched many films. Nós assistimos muitos filmes. They painted the house. Eles pintaram a casa. He has danced a lot. Ele dançou muito. Quando que eles assistiram um filme? Quando que eles pintaram a casa? Quando que eles dançaram muito? Não sei, não me interessa. Isso passou e eu não posso apontar quando foi. É o present perfect. Mais dois exemplos para você ficar bem craque no entendimento. Eu coloquei a forma solta e agora a forma contraída. Ele trabalhou naquela empresa. He has worked in that company. Or, se eu colocar na contracted form, he's worked in that company. O outro exemplo. They have walked together. Olha, eles caminharam juntos. Quando? Não sei. Eles caminharam juntos. They have walked together. E a contração? They've walked together. Mais um slide para a gente. Agora eu quero ver se você entendeu direitinho a aula. Eu trouxe dois desafios ali para você. Let's practice. Bora praticar. Nós vamos montar aquela primeira frase ali com aquelas indicações de palavras. I listen to rock songs. Como é que a gente vai transformar isso numa frase em present perfect? Olha só. Coloquei o I, que é o meu pronome. O verbo auxiliar de presente. I have. O verbo principal do assunto da minha frase, que é o verbo listen, que é o verbo ouvir. E músicas de rock. Então, eu ouvi canções de rock. Quando ouvi, não sei, mas eu ouvi. Estava maravilhoso. Eu adoro rock. A outra, o exemplo de baixo. She lived in Europe. E agora, como é que eu faço para colocar no present perfect? Pronome, verbo auxiliar, o verbo principal no participio e o complemento da frase, que no caso ali do exemplo é in Europe. Como vai ficar? She has lived in Europe. Ela morou na Europa. Ó, coisa boa. Pronto, meninos. É isso. Hoje foi a nossa primeira aula de present perfect. Eu trabalhei com vocês a forma afirmativa e os verbos regulares. No próximo encontro, a gente trabalha as formas negativa e interrogativa e os verbos irregulares. Goodbye. See you later. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto